Para ação 527, parte dos presos do Complexo Penitenciário de Bangu podem ter a pena reduzida por conta das condições do espaço. Isso é uma decisão do STJ e a Agatha Meirelles vai contar para a gente agora. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio está elaborando novos relatórios para apresentar a Corte Intramericana de Direitos Humanos após a determinação do Superior Tribunal de Justiça para que a pena cumprida no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho o Complexo Penitenciário de Bangu seja reduzida pela metade. A decisão se baseou em uma determinação do órgão internacional a partir de uma denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio sobre a situação degradante do presídio. Em 2017, a Corte realizou uma inspeção no local e constatou os problemas. O jurista Paulo Ramalho explica que o Brasil assina a Convenção Americana de Direitos Humanos e que, por isso, precisa oferecer condições adequadas para o cumprimento de penas, entre outros pontos. Acontece que, em matéria de tratados internacionais, quando se fala em direitos humanos, sobretudo quando defende direitos, não quando suprime direitos, mas quando acrescenta direitos, ele tem uma norma jurídica internacional, supra-constitucional, que é de cumprimento obrigatório para os países que subscrevem essa Convenção. Com a determinação na prática, um dia que o criminoso passa preso vale por dois. A decisão já está em vigor, mas só vale para penados de crimes não violentos. O especialista em segurança pública, Paulo Storani, acredita que a medida vai beneficiar os presos. Acaba criando uma sociedade tolerante com a criminalidade, condescendente com o crime quando é identificado e preso, e acaba sendo permissiva, quase que um estímulo ao criminoso a cometer o delito. Se você tem uma pena máxima de 20 anos, reduz para metade de 10 anos, e os benefícios concedidos, por exemplo, um sexto da pena, você pode regrudir, desde que cumpra determinados requisitos, e a maioria cumpre, você reduz isso para um sexto da pena, então uma pena que seria de 20 passa para 10, um sexto de 10, ele vai ficar menos preso. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária afirma que vem empenhando todos os esforços para recuperar a estrutura da unidade e atender todas as medidas cautelares da Corte Interamericana de Direitos Humanos.